Eu sou muito grato em primeiro lugar a Deus e depois as boas novas, porque ela sempre me trouxe alegria, sempre. No momento que eu mais precisei, que eu não podia me locomover para a igreja, que eu não podia estar com os irmãos, eles trouxeram os irmãos para mim e a igreja para mim lá naquele hospital. Deus me tocou, eu senti de Deus pagar as boas novas e porque ela me trouxe muito benefício também. Quando o médico me desenganou, disse para minha esposa que não tinha mais jeito, que tudo que estava fazendo não tinha resposta, aí o que Deus fez? Quando o homem desenganou, Deus tomou conta. E disse, agora é minha vez, viu? E a minha esposa, o Senhor falou com ela e disse para ela, viu? Quando falou com ela, hoje mesmo te dou uma resposta. E quando foi a noite, o Senhor deu a resposta. Porque a febre não cedia, eu vivia todo o tempo com compressa encharcada. E dessa noite a febre cedeu, a minha irmã desceu, porque a minha esposa não quis subir. Porque ela viu que o meu estado era muito grave. E quando ela desceu, ela disse, Senira, eu tenho uma novidade para ti. Ela disse, o que foi? A febre cedeu. E desde quando a febre cedeu, o Senhor começou a trabalhar. Mas sempre o Senhor disse, disse para ela que não era da maneira dela que ele ia fazer, era da maneira dele. Ia demorar a sarar, mas era do jeito dele. Não era como ela queria. E foi do jeito que Deus quis. Nós passamos 74 dias no hospital. Foi muito tempo. Então ela foi importante. Ela era a minha identidade ali naquele hospital. Ela era a minha identidade. Porque eu dizia que eu era evangélica. Mas eu tinha um suporte para mostrar que eu era. Você sabe que dentro de um quarto de CTI, para quem nunca passou, pode não acreditar. Mas eu que passei, eu acredito. Que ali eu tinha o conforto. O Senhor me dava conforto ali, quando eu começava a assistir. Que eu estava no meu normal. Que a maior parte eu passava dopado. Mas quando eu estava no meu normal, eu queria estar assistindo a Boa Nova. Eu queria estar assistindo pregação. Eu queria estar assistindo testemunho. E eu chorava. É isso aqui que eu gosto. É isso aqui que me dá alegria. Para levar o evangelho do Senhor o ir. E ficar assistindo. Eu sou semeadora. Para mim, não é para a Boa Nova. É para Deus. Que eu entrego. A TV é um meio. Mas eu não estou dando para a igreja. Eu estou dando para Deus. Aquele compromisso que nós fizemos. Não é que a TV é boa, não. É com Deus de colaborar com a TV. Então, eu não posso deixar de pagar. Porque eu não fiz compromisso com o homem. Eu fiz com Deus. Entendeu? Mesmo que, por exemplo, numa loja a gente vai e atrasa. E não tem que pagar. Mesmo da Boa Nova. Porque nós não fizemos aliança com o homem. Nós fizemos com Deus. Não tem SPC? Não. Mas tem Deus. E nós fizemos com Deus. Então, para mim, é importantíssimo. É como se fosse pagar todo... Nós não temos que pagar todo mês uma luz, uma água, uma prestação. Assim, a Boa Nova, ela entra como um orçamento da nossa família. Está na Boa Nova, faz parte da programação. Então, para mim, é bem-vinda. Então, eu já começo a participar ali, orando. Se puder me ajoelhar, eu me ajoelho. Então, já é o meu devocional também. Porque eu não tenho só o devocional da Boa Nova. Eu tenho o meu particular. Aquele é o complemento. O que eu tenho de bom para oferecer para uma pessoa, eu ofereço. Para mim, a Boa Nova é boa. Então, eu recomendo para qualquer pessoa, para qualquer irmão. Olha, eu recomendo as programações todinhas. Eu digo, olha, para mim é muito bom. Porque a gente fica, assim, alimentando. Porque, em vez de eu estar pensando em outra coisa, eu estou pensando em Deus. Através da televisão. Porque a televisão está aberta, mesmo que eu não esteja sentada ali, prestando atenção para a televisão. Mas o meu ouvido e a minha vista, de vez em quando, está lá. Exatamente. É por isso que não é em vão investir na televisão. É proveitoso. Porque a gente vai colhendo. A gente paga e colhe. Porque, como eu disse lá no hospital, a televisão, ela não tem patrocinadores. Ela não tem uma empresa que patrocina. O patrocínio dela é nós. E se nós que patrocinamos, não assistimos, como é que vai ser? Inscreva-se. 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 Obrigado.